Ucrânia. Imagens de satélite divulgadas na segunda-feira mostram que parece ser um local de uma vala comum na cidade de Buxa, onde as forças russas terão massacrado civis quando deixavam a cidade. Ucrânia e bombeiros em Odessa continuam a tentar apagar chamas em instalações atingidas por ataques aéreos russos durante o fim de semana. Notícias indicam que um ataque de missas russas ou uma refinaria de petróleo destruiu as suas instalações. Espanha, agentes federais norte-americanos apreenderam o yate atracado na cidade portuária mediterrânea de Mallorca do oligarca russo Viktor Vekselberg, bilionário aliado próximo do presidente Putin, que dirige o Grupo Renova, empresa de gestão de ativos sediado em Moscovo. Sérvia, contagem preliminar indica que o presidente Alexander Vucic foi reeleito por 60% dos votos, o suficiente para evitar a segunda volta. China, mais de 10 mil trabalhadores de saúde de todo o país foram para Xangai, incluindo 2 mil médicos militares, pois a cidade luta com um surco de coronavírus de rápida propagação.